E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreva aí, beleza galeninha? Estou aqui com mais... é galera, estou aqui com mais um vídeo de estatua de defesa E hoje vou estar ensinando pra vocês como estar farmando o Star Pass em 14, 17 horas mais ou menos Aí pra vocês farmar rapidão Gente, é muito fácil, muito simples, mas antes eu queria te dar uma dica Vocês tem que simplesmente fazer primeiro as missões diárias O que é missões diárias? As missões que tem aqui do Star Pass, do Pass Estelar Tem 3 missões aqui, no caso no meu Aqui Reache, 40 no modo infinito Aqui consegui... é... Tá vendo? Chegar na Wave 40, beleza? Aí consegue, já consegue uns levels muito alto Uns 2 a 3 levels Consegui 290 enemies na categoria Unite No caso, consegui com este personagem aqui, tá vendo? Prodige na categoria e o Paiinha, tá vendo? Paiinha, mano Pai, mano É esse personagem aqui, tá vendo? Peng, mano Então, no jeito que tá no jogo, né? Claro Aí o que é que eu faço? Eu vou no modo infinito, boto no modo normal Faço 3 missões rapidamente Só com 1 3 missões rapidamente Só com... Fazendo 1 Infinite Mode Aí eu vou conseguir basicamente 4 a 5 levels aí rapidão Segunda dica Tiny Task, gente O Tiny Task, se você estiver tempo É pelo PC Pelo PC Pra quem tem PC Pelo PC Agora, se vocês querem que eu traga pelo celular Eu vou estar ensinando pra vocês como farmar a FK pelo celular Então, eu vou deixar o link do vídeo pelo Tinetesk Como você gravar os movimentos Não é nenhum tipo, nenhum hack Nada disso É um macro Tipo que você farma rapidamente Ou o GES Autoclick O GES Autoclick só usa a Ivankov Beleza? São 2 programinhas Que você usa Tipo, você só grava os movimentos E deixa lá Farmando rapidão Beleza? Então, é simples É fácil E rápido Então, se vocês querem que eu grave pelo celular Eu vou estar gravando como você configurar pelo celular Beleza? E aí, vocês vão estar conseguindo fazer o Tinetesk em 17 horas Terceira dica Se vocês também tiver tempo pra fazer as RAIDs aí Que vocês querem fazer aí Conseguindo aqui, ó No Sumo, você vai aqui no Sumo No Especial Sumo Já tem todos os personagens, ó Tá vendo? Já tem o Mandara Já tem aqui o Zoro Já tem aqui o Super 17 que voltou Tem vários outros personagens aqui Já tem todos aqui Todas as sete estrelas Tipo, ó Já voltou aqui Esse personagem aqui também O Heavily do Orne O Gigão Meish Tem também, ó O Nagato, né? E tem todos os sete estrelas aqui Pra vocês terem noção Eu só tô precisando pra evoluir Só aqui o Mandara Que só falta pouco Deixa eu clicar em recente Então, gente É só fazer as RAIDs aí, ó Só clicar em recente Vamos lá, Marcos Drummond Vamos descer aqui Ah, precisa evoluir isso aqui também Deixa eu ver isso aqui Precisa Ah, precisa de 35 Ultra Token É fácil Esse Ultra Token Obtei na Goutlet Shopping E o Mistério Cubo aí Aqui Cadê? Cadê? Ah, aqui Cadê você? Aqui Mandara Eu preciso só de... Ah, isso aqui é fácil, gente Isso aqui você consegue No Divino É... Na RAID Divino Ó, no Star Pest Tô 21, ó Pro... Ele vai liberar mais em... Deixa eu ver Em 77 horas Vai liberar mais 10 E Vai pra 60 Deixa eu ver se vai pro 60 Vai pegar algum personagem O Star Pest Capsula Deixa eu ver aqui Pronto, 60 Então, comenta nos comentários, gente Se você quer que eu grave aí Como vocês farmar AFK pelo celular, beleza? Aí, gente Vocês podem estar fazendo Infinite Mode Story Mode Fazendo as missões diárias Que vocês vão estar conseguindo rapidamente E Goutlet Fazendo todo tipo de modos aí Dual Statue à Defense Por exemplo Fazendo Ticket É... Fazendo também Outros modos aí Que eu posso dizer pra vocês Vocês vão ganhar muito XP Claro Se você tiver tempo Porque muita gente tem tempo E farmar desse jeito Fazendo aí No modo automático Pelo Tinetesk Então É simples e fácil Ó, tá vendo? Vou clicar Start Já vou colocar Eu já vou fazer as três missões aqui E vou passar os códigos pra vocês Então, em 17 horas Com o Tinetesk Com o vídeo que tá fixado Nos comentários aí pra vocês Vídeo fixado nos comentários De como vocês Farmar pelo Tinetesk É muito fácil Você vai só gravar os movimentos Depois você vai clicar Pra ele Atacar, né? Pra usar Os movimentos que você usou E simplesmente isso Pronto Agora eu vou colocar Esse personagem aqui Ó, ele tem um... Ele é tão fraquinho, gente O Pang Humano Eu sempre falo o nome Que tá no jogo Peraí Aqui, pronto O máximo é aqui Pronto Aqui, aí Ele é tão fraquinho Que eu acho que pra detonação Se for no modo infinito No modo mesmo Ó, desacelerar Ó Ele é muito fraco, gente E aí pra conseguir aí É só no início Aqui eu coloco um personagem forte Tipo a Ivankov Aqui Pronto Vamos colocar Ivankov Aqui Porque aí vai passar A desacelerar Não faz medo perder Mas é bom deixar, né? Porque aí Eu vou colocar sempre Esses personagens aqui Pronto Cadê Marcos Drummond? Pronto 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 436 De 500 Vamos Aí 500 Vai 500 Vai 500 Aí pronto Eita Marcos Que é isso? Pronto Aí Aqui eu não tenho medo Pode passar a desacelerar E aqui sempre Focando aqui Nesse personagem Aqui no início, né? Noi noite Infinite Money Pronto Colocar mais um aqui Porque aí Os personagens são muito fraquinhos Do Infinite Moon Vai ser difícil conseguir matar 240? Vai Mas como eu falei É só colocar aqui Agora o Personagem aqui O Spindle Ego, né? E agora Colocar os códigos Os códigos que estão ativos Acho que só são dois, né? Só são dois códigos que estão ativos Que é o código Trade Update Que dá 140 Stardust 8.600 gemas E também Vai te dar É 8.600 gemas E 140 Stardust Level 60 mais Muita gente Ah, Marcos Eu levo 40 E o código não funcionou Porque tem que ser Level 60 mais É muito fácil Conseguir level nesse jogo Muito fácil Porque tem 4 vezes mais de XP E aí é muito fácil Você está evoluindo Gente A dica importante Para formar O Star Pass Sempre focam Vocês sempre foquem Aí Num Simplesmente Nas missões, né? Focando nas missões Powerful Já tem Powerful Que no caso É o segundo mais forte Pronto Sempre tem as missões diárias Que sempre ele reseta Em 9, 9 horas da noite Então Se ele reseta 9 horas 9 horas da noite É O caso quer dizer o que? Quer dizer que vocês Precisam De exatamente Só isso Você só precisa É Fazendo as missões Você fazendo as missões Se não tiver Ah, Marcos Tem um PVP Não existe mais PVP Você pega E clica Em Você pega Clica no X Que aí 9 horas Ele sai E muda De De Missão Também Eu queria dizer Para vocês Se vocês No caso Precisar de ajuda Num Store Mode No Infinite Mode Na Rade É só entrar no grupo Do Discord Do Ao Estátua A Defensa Que lá Tem muita galera Ajudando aí A você Está conseguindo Farmar Para você estar conseguindo Farmar Ficar muito forte No jogo Lá Store Mode Raid Qualquer tipo de Raid Lá tem os gringos Ajudando E aí você vai ficar Super Mega Hiper Mega Forte Aí Num jogo Beleza Então vamos lá Marcos Drummond Já coloquei Bem forte Deixa eu ver Se eu coloco Mais um aqui Era para me trazer Um personagem Slow Um personagem slow Não trouxe Nenhum slow Aqui Eu trouxe Só Mas é só Até a 40 Até o wave 40 Então Vamos colocar Esses personagens Aqui Vamos aqui Não trouxe Nenhum personagem slow Então vamos só Focar Colocar no max Aqui todos 8 Para ver se consegue Fazer essa missão Que essa missãozinha Venha chatinha Viu Não sei para que Coloca um personagem É Olha o personagem Gente Ele é simplesmente Level 1 Então é um personagem Muito fraquinho Vamos clicar aqui Aqui Aê Vamos lá Mais um Vamos colocar mais um Aqui Olha 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 Vamos dar mais um Pronto 6 7 É Para até o wave 60 Deixa eu ver se algum personagem está passando Não Não Vamos colocar mais um Fortalecer mais um Invocove Pronto E sempre focando aqui Em ganhar dinheiro No spindle Ego Na Na idol A idol Dá muito dano É Dá Muito dano O buff de dano Pronto 6 7 Ok 1 2 3 4 6 7 Aqui 8 Parei 8 Será que Aí pronto O máximo é esse Pronto Eita Parei Aí pronto Agora sim Agora eu foco em que Vamos colocar os personagens Bem Aqui Deixa eu ver se pega Deixa eu ver se pega Não pega gente Eita Aí não dá tempo Deixa eu ver se pega Aqui pronto Aqui pega Vamos ver 250 Deixa eu ver Será que não vai mudar o Muda filhão Vai muda Tem que mudar Porque tem que mudar Tipo O range dele Pronto Vamos colocar aqui Se não muda A gente vai colocar aqui Já pra não atrapalhar Pronto Aí Coloquei aqui Não vai atrapalhar Não vai atrapalhar Por quê? Porque ainda está fraquinho Mas se eu aumentar aqui Vai aumentar muito a força Do Do Tanjiro Tanjiro Vamos colocar o último código Pra o vídeo não ficar muito longo Coloca aí O Hunter Star Pest Hunter Star Pest Que foi no dia que atualizou O vídeo O jogo Foi no dia que atualizou O Star Pest Então Hunter Star Pest 140 Star Dirt 4.060 gemas Então você vai ganhar Muitas gemas E 280 Star Dirt Beleza? Então é isso gente Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Enquanto isso Eu vou fazer as missões Aí do Star Pest Do passe estelar Pra elevar de level E depois vou deixar Aí no modo Afecar No Ou Ou no GES Do Clique Ou também No Tinetesk Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ative o sininho E valeu Tigë Afecar Úsir E aí